Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada e no vídeo de hoje vamos testar aqui o Goku God que está muito bravo, essa arte está muito bonita rapaziada, arte maravilhosa e vocês pediram para me testar ele que vocês estão falando que ele está muito monstro vamos ver então se ele está monstrão mesmo ou se vocês estão pirando nas ideias mas enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí como é que você achou que está esse Goku, beleza? lembrando rapaziada, hoje é o grande dia, é a super live aí, a maior live da história do Dragon Ball Legends muita gente está me perguntando o horário, galera, 11h30 da noite rapaziada 11h30 da noite começa aqui a maior live da história do Dragon Ball Legends aí muita gente está me perguntando, o Léo não vai ficar embolado não com vários youtubers e tal não mano, porque cara, pensa comigo, a gente fez um cronograma, cada um vai falar um momento na hora que a pessoa estiver falando, as outras pessoas estarão no mudo e tal entendeu? então vai ficar muito tranquilo, o Discord está bem organizado vai ficar super de boa rapaziada e quando estiver chegando mais perto da hora da live da Bandai vamos dar preferência para os tradutores então vai ser muito bom mano, muito bom é a maior live da história então vem comigo, confia e é nóis, beleza? agora vamos jogar aqui com o nosso querido Goku God chegamos aqui no PvP rapaziada, vamos ver contra quem a gente vai jogar aí essa equipe God aqui que eu montei, Goku, Wii, Vegeta, Blue eita rapaz, já pegamos um Zenkaizinho aí ó, maroto, equipe do maluco tem até o Goku Ultra então vamos que vamos, vamos lá, eu vou de Goku, Vegeta e Goku, Wii essa é minha equipe rapaziada, essa vai ser minha equipe nosso Goku God aí vai acabar com o Namek, vocês vão ver, vocês vão ver lembrando rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos rumo a 15k de inscritos mano vamos bater 15k de inscritos se você não é inscrito ainda, se inscreve aí porque hoje tem a maior live da história e eu sei que vocês vão amar, vamos que vamos que vai ser muito louco rapaziada e comenta aí qual é o melhor Goku até o momento muita gente está falando que esse Goku God é o melhor até o momento então eu não joguei com ele ainda então vamos ver se ele é brabo mesmo, entendeu? então vamos aqui para mais uma Ruim Case porque Showcase não é né mano, vamos lá hum, beleza, já foi bem tomou otário, toma na cara, toma na cara ó, o especial dele é muito brabo aí é igual o outro, mas é brabo toma, é igual o outro, igual a de Kiki que tem toma na cara otário como que a gente está jogando bem hoje hein hoje eu estou jogando bem tem dias que eu jogo bem, tem dias que eu jogo mal a maioria é mal, mas hoje é bom hein aí já comecei, só porque eu falei que estava jogando bem ó fiz uma merdinha ali, mas isso aí foi por causa do celular foi eu não, foi lá travou calma aí, calma aí, vem Goku o ruim que nenhum desses Goku tem cover né ou tem, comentem aí acho que nenhum tem nossa, eu mandei um especial no Namek eu sou retardado, o especial não uma blast de longe no Namek eu sou muito doido mano aqui o bagulho é louco esqueci que era o Namek mas toma aí otário, vai morrer Namek olha esse dano, olha esse dano vamos ir vamos esperar o que ele vai fazer aí toma otário, tomou, tomou já vai, já vai, já vai porque ele vai mandar o cover não mandou o cover nenhum pensei que ele ia puxar o cover do do Goku Ultra mas já foi, assim que é bom nossa, foi nada, o maluco tirou mano com blast então toma, vai tomar, vai tomar sabia? corre pro lado não meu parceiro corre pro lado não que aqui o Léo não tá nervoso hoje o Léozão não tá nervoso tá bem calmo então não corre pro lado não que hoje eu tô demais agora eu vou tocar pro Vegeta peguei Sky toma otário Namekzão vai embora Namekzão já foi e peidou desistiu o que aconteceu? o que que aconteceu? não entendi eu ganhei? filha da mãe mané filha da mãe meteu um empate como é que eu faço pra denunciar esse filha da mãe? carai mané nossa também que eu tava gravando carai aí ó o nome dele é esse aqui rapaziada o cara meteu um empate que loucura mas vamos aqui mais uma vamos mais uma mano isso aí que desanima tá ligado? a gente para um pouquinho de tempo pra jogar PVP eu nem jogo PVP direito aí quando eu tô ganhando uma que eu tô jogando bem o cara vai lá que é muito difícil eu ganhar a porra da partida o cara vai lá e manda um empate agora vamos enfrentar uma equipe aí mais fraca tá meio aleatória a equipe dele mas mesmo assim a gente pode perder né? porque a gente gosta de perder pros fracos essa é a realidade como não tem ninguém mais forte que a gente a gente perde pros fracos né? essa é a realidade né? então vamos que vamos aqui ó vou de Goku God Goku Blue e também Goku Ui como sempre aí ele tá demorando um ano pra apertar vamos logo meu parceiro tá com medo também? ah ele apertou ele foi ele foi ele veio ó quer ver? esse moleque aqui ó que tá com uma equipe bem mais de boa duvido que ele vai dar empate o moleque lá com a equipe dele forte mandou um empate pra... nossa qual é o sentido dele jogar então? se não aceita perder não sabe jogar não joga meu parceiro pô então vamos que vamos aí ó mais uma partida pra nós testar o nosso Goku God brabo brabão da massa Goku God lindo demais gostosão da massa né? vocês gostam vamos lá ó o Goku aí vamos ver o que eu posso fazer sabia eu tô muito calmo rapaziada eu tô muito calmo ultimamente aí eu tomo esse cover de filha da mãe eu fico nervoso aí eu fico puto que é o Wii porra manda de novo essa bolinha filha da puta essa bolinha aí não essa bolinha aí não nossa cara que jogada de mestre respeita rapaz respeita o Goku da massa o Goku o Wii brincou e caralho o maluco tem cover eu nem sabia na verdade eu sabia eu esqueci nossa mano o que eu fiz o que é isso o Léo o Léo dá uns mole às vezes eu dou uns mole mano que eu falo assim nossa quem tá jogando sou eu ou é uma criança meu Deus do céu calma vou mandar a Breast de longe vou mandar porque eu sabia que ele ia mandar esse bagulhinho aí vai se ferrar vai dar uma meia hora de bunda cheio de cover no time também tenho porra toma otário toma na cara eu que tomei na cara nossa mano o maluco tá bem tá jogando muito o maluco tá jogando muito já 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 vai mandar acho que leva enviado será que leva o Vedito Blue pô Vedito Blue dá uma moral aí segura esse especial aí fera segura esse especial aí isso meu garoto agora já manda vai né o Kamehameha tomou na cara é assim que eu gosto já completa aqui já dá aquela esquiva bonita já vai pra cima já manda o LF agora porque ele vai tentar mandar o cover já manda o LF vai tomar vai tomar bum sabia pô já foi já foi já foi o querido o Vedito aí Kamehameha nossa não foi que viagem mano vem o I tum 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 dá aquela bolinha hehehe respeita carai é agora o I toma não não mandei rápido ele ia tomar mano era pra eu não ter mandado antes mandei atrasado mas calma calma que ainda dá calma que ainda dá nossa cara eu dou os mole que eu penso assim o que que eu tô fazendo mano peguei esquiva meu filho nossa olha esse dano peguei agora sim agora vai agora vai toma RR na cara que aí vai ficar dois contra um dois contra um que vai ficar se acertar o RR né se acertar o RR mano essa partida aqui tá dando tudo errado matei isso agora ele puxa a cartinha dele puxou a cartinha maneira encheu o Ki encheu o Vida o Edito Bloom ah mano meu Deus o Goku God agora vai ficar sozinho o Goku God sozinho já era já era não tomei LF tomei LF não esse LF do Medita é muito bonito né então vale a pena tomar vale a pena nossa vale não mano o cara deu muito soco na minha cara ali que isso cara pô Medita fica calma aí meu parceiro olha lá ainda fica nervoso ainda depois que mata o cara fica calminha aí aí ó assim que é maneiro perdi tomei LF mas não mandei um empate aceita perder meus parceiros aceita tá ligado vocês que ficam mandando empate aí tomara que o Toshi veja essa partida aí e eu sei que o Toshi comenta aí nos vídeos tem um cara chamado Toshi aí que comenta nos vídeos opa aí que comento tá faltando aqui calma aí então eu sei que tem um cara aqui chamado Toshi que fica comentando aí nos vídeos então rapaziada vocês mandam aí pro Toshi essa partida aí que o cara mandou empate hein porque eu tava ganhando ia ser uma vitória no vídeo bonita o cara vai lá e manda um empate enfim né vamos lá mais uma partida aí pra gente encerrar aquele negócio de três partidas que eu faço pra testar o personagem opa conectou aí contra mais um ele tá no rank 31 eu tô no 38 então tem uma diferença boa aí de rank mas a Z ability dele não a ability bônus dele tá um pouco mais alta que a minha e a equipe dele é maneira é uma equipe futura eu acho que ele não vai de vedita então eu acho que eu posso ir de não mas ele vai de vedita roxo eu queria ir com dois verde queria ir de dois verde eu vou de dois verde porque eu sou maluco eu vou de dois verde porque eu sou maluco eu vou vamos que vamos eu sou doidão rapaz eu sou doidão comentem aí rapaziada qual o melhor Goku pra vocês até o momento e ele foi de roxo porque eu esqueci dos amassos eu nem vi eu tô fudido e é isso aí já começa bem ferrado porque ele ainda foi de vermelho porque se eu fosse de azul ainda ia dar uma moral pra nós mas eu nem isso eu fiz mano nossa agora agora a coça vai comer agora já era mas vamos que vamos dá pra ganhar dá pra ganhar o Goku God aí vai transformar em geral aí vai matar geral boa meu garoto mal garoto isso Goku mostra pra ele quem manda mostra pra ele quem é o brabo nossa mano tô dando muito mole com esse bagulho aí mano de jogar pro lado que isso cara tá dando um erro no meu celular deve ser essa bosta de celular nossa morri morreu Goku quase toma otário isso aí Goku vamos vamos que dá nossa olha esse dano tá é a primeira vida do céu eu esqueci mata porra não matou mano toma otário morreu o céu isso aí agora eu vou fazer o que o céu vai vir com uma fome vocês vão ver a fome que o céu vai vir vocês vão ver a fome que o céu vai vir vocês vão ver a fome não eu que fiz merda ele mandou o especial mandou o especial não mandou aquele bagulho caramba tá sinistro hoje tá sinistro hoje a única que a gente ia ganhar o maluco mandou empate tomou tomou na cara dei sorte é cinquentola é cinquentola aqui cinquentola nossa não vai matar não mata mata ó o goku god salvando a gente pra matar isso tá inundando não mano se não fosse o goku ir a gente tava ferrado nossa que sorte hein mano olha esse rr foi uma bosta hein nossa e agora boa meu garoto vamos ir certinho mano certinho caraca vai tudo vai tudo tem que tudo isso aí pô hit kill o goku ir pô tá de bobeira ele não esquiva disso aí a esquiva alta dele não esquiva disso esqueci esqueci maroto vamos lá vamos lá nossa mano agora eu fiquei nervoso agora já era agora já era o céu tá vindo tá vindo brabo já foi já foi agora eu não sei muito o que fazer não agora eu não sei muito o que fazer não vamos ver vamos pra cima vamos pra cima ih já era já era que isso mano olha esse dano olha esse dano insano nossa tá de sacanagem mano tá de sacanagem vai lá vai lá eu acho que é verde vai pensar que ele mandou um vejinho é quase agora mano vai se que isso mano nossa mãe que que foi isso meu parceiro eu não sei sei que o céu brincou com a gente hein nossa brabo demais brabo demais o céu então é isso rapaziada vamos encerrar aqui esse vídeo se você gostou aí deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e testamos aí esse Goku maneirinho aí eu achei que ele tá legal rapaziada vocês comentem aí qual o Goku qual o Goku tá melhor qual o Goku veio melhor você deixa aí nos comentários valeu tamo junto e até a próxima lembrando que hoje tem a live a maior live da história é nóis e aí e aí e aí Obrigado.